Eu sou Janaína, professora de Match Pilates aqui da Academia Fórmula. As nossas aulas são terça e quinta, das sete às oito da manhã, segunda e quarta às dezenove horas. Venha conhecer uma aula, é uma aula que traz muita qualidade de vida, é consciência corporal e coordenação motora. Venham! Legenda Adriana Zanotto